Você vai ver agora o relato do homem acusado de estuprar e engravidar uma criança de apenas 11 anos de idade. O caso aconteceu no Conjunto Habitar Brasil. O acusado é um dos presos da Operação Bela Adormecida. Há suspeitas de que a criança também teria sido abusada pelos irmãos. A Lenilda Cavalcante vai desembrulhar esse imbróglio e vai trazer para a gente as informações. Cadê a Lenilda? Imagens, sonhos. Devaluções nós vamos conversar com mais um dos acusados de violência sexual. No caso é o trabalhador de serviços gerais, o Jefferson Andrade de Oliveira, ele tem 27 anos, morador do bairro Habitar Brasil. Ele é acusado de engravidar uma criança de 11 anos que está grávida de 5 meses. Segundo a polícia, o Jefferson prometia para esta criança que daria a ela um aparelho celular e uma televisão quando ela completasse 15 anos em troca de favores sexuais. O resultado foi a gravidez desta criança e nós vamos conversar com o Jefferson agora. Jefferson, segundo a polícia, você, durante as investigações, a polícia descobriu que você prometia dar um celular e uma televisão quando a criança completasse 15 anos em troca de favores sexuais. É verdade? Isso é totalmente mentira isso. Isso aí eu quero que ela prove o que eu nem falo, né? Diz que a gente tem direito de colocar uma máquina que diz que fala se é verdade ou mentira que a pessoa está falando. Isso eu quero que eu quero exigir isso aí, ó. Você quer um detector de mentiras? Isso, para ela provar se eu prometi isso para ela e disse tudo que a mãe dela está colocando na cabeça dela para ela falar isso aí durante a polícia. Tá, mas você teve ou não relação sexual com essa menina? Eu namorava com a menina. Mãe, pai, todo mundo sabia. Todo mundo sabia que eu namorava com ela. E ela está grávida? Ela permitia. A mãe dela permitia que eu namorava com ela. Aí, ó, agora pior de tudo é o próprio irmão. O próprio irmão oferecer dinheiro para a menina. E aí, ela me pegava, ela só vivia me falando. Eu queria tirar essa camisa que ele está filmando aí, eu não queria aparecer na cor, não. Mas você não está aparecendo. Seu rosto não está aparecendo até porque você cobriu até a sua cabeça. Eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você está dizendo então que a menina, sua namorada, a menina, uma criança de 11 anos, era violentada pelo próprio irmão? Ela mesmo me falou, ela nem me falava, ela. Jefferson, eu estou cansado, Jefferson, estou cansada. O meu, o Mariano, a primeira coisa que ela chegou me falou, né, ela nem queria me contar. Ela chegou assim, Jefferson, eu queria te contar um negócio, o que é? Eu disse, não, o Mariano pegou, me ofereceu dinheiro, me deitar com ele, me ofereceu 10 reais para me deitar com ele. Eu briguei com ela, disse, você vai falar isso para sua mãe. E só que eu fui besteira, não era para ter que contar para a mãe, não era para ter que contar, era para o pai. Que a mãe, ela pegou e a coitou, a mãe também ela deixou. Ela mentiu para mim, dizendo que tinha contado para o pai, mas totalmente mentira. Ela não contou para o pai, ela só ficou entre elas, entre elas duas. O outro também, o outro que é casado também, quando ele morava junto, ele era solteiro na época, agora casou, né? Também, ela dizia que ele também ficava pegando o espelho dela também. Tudo irmão? Dois irmão. Um é parte, um só é para o pai de mãe, o outro é para o pai de pai e mãe. Aí, ó, cadê? Aí depois eu que pego a culpa. E eu namorava com a menina, a mãe e o pai sabia que eu namorava com ela. E eu quero assumir, eu fiz o erro, eu fiz, eu quero assumir por quê? Porque eu gostava dela. Toda vida, ela bem sabe disso, eu cansei de falar isso para ela, que eu gostava dela. De se o que acontecesse, eu assumia, que eu gostava dela de verdade, e ela sabe disso, ela. E quanto tempo você namorou com essa menina? Tempo, só que eu não sei determinar, não sei se foi um ano, mas não sei determinar direito, não, que eu não vou mentir, né? Porque eu não sei, não estou bem lembrado que tempo foi. E eu fui saber que ela estava grávida, quando a minha mãe foi lá conversar com ela, que até eles se esconderam de mim. Até isso. Peraí, Jefferson, você está me dizendo que faz muito tempo, que acha que é um ano, mais ou menos. Se ela tem 11 anos, você começou... Ela completou 12? Ela tem 12. Ela completou 12 agora. Eu comecei a namorar com ela mesmo, ela tinha mais de 11 anos já. Assim, né? Ela tinha passado, já tinha completado os 11 já, ela já. Então, a relação sexual, você assume? Sim, foi pouco tempo, logo perto da gravidez já. Ela foi perto da gravidez já. Que foi poucas coisas, assim, sabe? Porque eu queria ficar com ela de verdade mesmo. E eu não forcei ela a fazer nada, não prometi nada para ela, que isso aí eu provo. Eu pegava, ligava para ela, eu ligava para ela, né? Aí o celular que eu ligava para ela era do irmão dela. Isso aí eu provo, isso aí tudo é prova. Você é solteiro? Solteiro. Solteiríssimo, graças a Deus. Ó, pegava, ligava para ela, aí o irmão dela pegava, falava assim, ó, Jefferson, tá bom tu comprar um celular para tu ficar falando com ela, o irmão dela caçula. Aí foi quando eu comprei o celular para ela. Aí o pai dela pegou, ela me devolveu o celular. Isso aí tudo é verdade. Esse negócio de televisão, eu não prometi televisão para ela, não prometi aniversário de 15 anos para ela, não. Isso aí tudo é mentira dela. Sei tudo que a mãe dela fez ela falar aqui na frente. Nunca prometi isso para ela, eu... Você vai assumir o filho? Com certeza. Toda a vida que eu quis fui assumir. Não é nem só o filho, não. Eu quero assumir ela, porque eu gosto dela de verdade, eu... Eu quero assumir.